Vamos nessa! Vire à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita e depois vire à direita. Amém. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. 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 Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. . Prepare-se para virar à esquerda. . Vire à esquerda. . 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 E aí Vire à esquerda Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Vire à direita Saia agora Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Siga em frente A rotatória, pegue a segunda saída A rotatória, pegue a segunda saída Continue à direita E depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Mantenha-se à esquerda Rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Saia agora Siga em frente A rotatória, pegue a segunda saída E aí A rotatória, pegue a segunda saída E aí E aí A rotatória, pegue a segunda saída 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 E aí 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 Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda, calculando uma nova rota. Virem à direita. 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 Vire a direita. Vire a direita. Vire a direita. Vire a esquerda e depois vire a esquerda. Aqui estamos, são e salvos. E aí 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 Tchau, tchau.